E fala galera, tudo beleza com vocês? Pois bem, eu olhei aqui com mais um vídeo de Monster Legends E hoje pra deixar registrado aqui que estou aumentando mais uma vez o habitat lendário Desta vez para o terceiro nível, podendo ganhar até 800 mil de ouro E colocar 3 lendários dentro dele E também que eu vou clicar aqui em construir, vou em ilhas E por mais que eu ache uma facada, eu vou comprar a última ilha Um detalhe bem básico das ilhas do Monster Legends Eu não sei se vocês perceberam, mas a única ilha realmente que vale a pena de se ter seria a do meio Porque o restante é tudo muito minúsculo, não cabe praticamente nada A gente acaba comprando mesmo por uma questão de se ter espaço Uma coisa que eu gostaria que mudasse no Monster Legends Sinceramente seria isso, que essa ilha Aumentasse um pouquinho cada ilha Não precisava mudar esse esquema aqui de contorno por ilhas Só podia aumentar Não dá exemplo, essa ilha aqui, ela poderia vir até aqui assim Tá vendo esse pedacinho aqui Esse negocinho, podia ser desse tamanho Essa ilha aqui, podia ser tipo um pedação aqui assim Pra poder aumentar Porque o que dá a ideia é que aqui é uma base de rocha E outras pequenas bases, pequenininhas Ou sei lá, se não colocar mais espaço aqui Abrir, sei lá, porque tá vendo essas ilhas no canto aqui Que você pudesse clicar aqui e ir tipo com zoom até ali automático Que seria uma outra ilha maior zona Assim como essa daqui Cliquei aqui e vai lá pra um outro mundo Que seria grandão também com zoom Porque não tem muita graça assim Na sinceridade, não tem muita graça Em ter espaços tão pequenos Eu vou tá tentando dar uma reorganizada aqui no meu Monster Legends E tá trazendo algumas coisas pra vocês O pessoal vem me cobrando muito O Monster Adventures Que saiu novas ilhas Acontece o seguinte, pessoal Pra PC não saiu as novas ilhas Então você tem que instalar um aplicativo Pra rodar como se fosse Android no PC E eu tenho um certo receio Porque algumas pessoas que tem instalado Me falaram que o jogo bugou Depois de um tempo E eu não gostaria do meu jogo bugado Ele já é bastante bugado Não gostaria que bugasse mais Então, por isso que eu ainda não instalei Então eu vou tá esperando mais um pouco Fazendo mais algumas análises Tá bom? E assim que eu concluir Todas as minhas análises Eu vou tá trazendo pra vocês A continuação do Monster Adventures Não neste, no perfil do Adventures Que é um outro, tá? E esse aqui eu estou vendo A possibilidade de trazer batalhas Pra vocês Mas antes eu preciso Ampliar um pouquinho aqui As minhas ganhas de ouro, né? Eu agradeço a todos Que não me atacaram Enquanto eu estava guardando ouro Pra esse habitat aqui E os que continuam não me atacando, tá? E eu vou... Fazer o que? Eu vou guardar mais coisa aqui Preparar bastante a minha ilha Com bastante coisa nova E aí, então Sim, eu vou Pegar e vou chamar a galera Ó, vamos lá Vamos assistir aqui Que vai ter o Batalhas Monster Adventures Qual a previsão pra isso, Rick? Não sei Pode ser que seja ano que vem, tá bom? Então Aguardemos aí Galera, tá bom? Então é isso O vídeo de hoje Fica por aqui Era mais na realidade mesmo Pra mostrar Só a compra da ilha Pra ficar registrado Pra vocês Mas Acabou que eu acabei falando De outras coisas também Né? Então é isso Espero que vocês tenham gostado Dessa compra Espero que vocês tenham gostado Da novidade Que eu vou trazer sim O Monster Adventures Assim que possível E também vou trazer O Monster Batalhas Só que só ano que vem Provavelmente O Monster Arena Batalhas Tá bom? Então é isso Um grande Um abraço a todos vocês Valeu Falou E até mais um vídeo Com mais Monster Adventures Aqui no meu No seu No nosso canal Repetentes E não se esqueça O seu apoio É o maior combustível Para o nosso canal Então se você gostou Desse vídeo Nos ajude Clicando aqui embaixo Em gostei Se você não gostou Desse vídeo Clique aqui embaixo Onde mostra a seta Neste momento E se você quiser Mais vídeos E saber Tudo que rola Aqui no canal Não deixe de clicar Em inscrever-se Para nos acompanhar Um grande abraço A todos vocês E até um novo vídeo Aqui do canal Repetentes E até um novo vídeo Tchau, tchau.